Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Ricardo José Weisler. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Senhor, excelentíssimo senhor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, doutora Dircelio de Moraes Ferreira Júnior. E o senhor, excelentíssimo senhor, primeiro secretário desta casa, deputado Ricardo Alba. Senhoras e senhores, convidados, aqueles que nos assistem à distância, passados 12 anos, perdão, 12 meses do ano de 2020, parece até estranho tratá-lo como um ano de oportunidades, que de fato foi. Afinal, em termos de desafios, talvez nunca tenhamos enfrentado tão graves quanto os colocados em nosso caminho ao longo do último ano. Poucas semanas ainda haviam se passado quando as incertezas sobressaíram. Em pouco tempo, o que até então era um surto de um vírus desconhecido, em um país distante transformou-se em uma pandemia. O mundo prostrou-se diante do novo coronavírus. E por aqui, os casos também não tardaram a chegar, impondo a necessidade de medidas duras, mas necessárias, regras sanitárias, aprendizado, estruturação do sistema de saúde, capacitação dos nossos profissionais, uma série de ações que exigiriam semanas de planejamento e implementação foi colocada em prática em tempo recorde. Entretanto, a pandemia não esteve sozinha em 2020. Ao mesmo tempo, as regiões oeste e meio-oeste eram afetadas pela estiagem mais severa dos últimos anos. Incerteza somava-se à incerteza no campo catarinense. Além disso, a chuva começou a cair no inverno. O alívio durou pouco. Um evento climático sem precedentes, um ciclone-bomba, afetou milhares de catarinenses em quase todas as regiões do estado de Santa Catarina. Ventos devastaram casas, empresas, plantações, planos e sonhos. Redes de distribuição de energia e de abastecimento de água foram comprometidos. Comunidades inteiras ficaram isoladas. E não seria a última vez no ano em que eventos climáticos atingiram Santa Catarina. Em agosto, chuvas fortes, tornados e granizo afetaram também dezenas de municípios do extremo-oeste ao meio-oeste. Em dezembro, um volume intenso de chuva, em poucas horas, provocou uma enxurrada de efeitos devastadores em Presidente Getúlio, no Alto Vale. Tudo isso com a pandemia afetando, hora mais, hora menos, intensamente a vida dos catarinenses. Com tantos desafios, dificuldades, tragédias e até, então, falar de um ano de oportunidades, provavelmente é isso que os senhores deputados e senhoras deputadas devem estar se perguntando ao ouvir a mensagem que vos dirijo. Mas sim, 2020 foi um ano de muitas oportunidades. Oportunidades construídas. Das mazelas da pandemia, construímos um novo modelo de saúde pública para Santa Catarina, regionalizado, descentralizado, com foco nas parcerias com os hospitais filantrópicos, com as secretarias municipais de saúde. Conhecimentos foram compartilhados e construídos a muitas mãos. Leitos clínicos, leitos de UTI foram abertos, respeitando as necessidades regionais e evitando a concentração em poucas cidades. Profissionais foram contratados sob a mesma lógica. Recursos foram assegurados aos hospitais filantrópicos, que têm sido grandes parceiros no atendimento de quem mais precisa diuturnamente. Na construção dos regramentos, fizemos questão de ter ao nosso lado os gestores municipais. Com base no diálogo e nas particularidades de cada região, promovemos ajustes possíveis. Embora em algum momento sabemos a pandemia passará, esse novo sistema de saúde ampliado, fortalecido e regionalizado persistirá. É legado de todos os que vivem aqui em Santa Catarina. Também na educação, vivemos algo semelhante. Antes de 2020, sonhávamos com um modelo mais inovador de educação, que contemplasse novas tecnologias e proporcionasse um processo de ensino e aprendizagem mais atraente e moderno, tanto para os alunos quanto para os professores. Com as aulas suspensas, ainda no primeiro bimestre do ano letivo, o que era um projeto piloto foi transformado em padrão para toda a rede estadual de ensino. A adoção da plataforma Google Classroom transformou o jeito de aprender e ensinar em Santa Catarina, criando novas possibilidades de aprendizagem e de interação entre alunos e professores. Um movimento que envolveu mais de 420 mil alunos e também cerca de 40 mil profissionais, entre professores, gestores, especialistas e assistentes. Isso sem deixar de atender professores e alunos sem acesso a computadores ou internet, que passaram a receber material impresso, assegurando a todos o direito à educação. Um modelo que parecia quase impossível, mas foi tornado realidade em tempo recorde. Mais uma oportunidade construída a muitas mãos, o que tornou Santa Catarina uma referência para o Brasil. E já que estamos falando em estado de referência, o agro seguiu surpreendendo. Responsável por 31% do PIB estadual, o setor não parou um minuto sequer, apesar da crise da saúde. O medo do desabastecimento que rondou a população brasileira no início da pandemia não encontrou eco no território catarinense. Essenciais que são, produtores seguiram dedicados a produzir o alimento que vai à mesa dos catarinenses. O setor bateu novos recordes em exportação, com destaque para a carne suína. Os desafios no campo não se restringiram à pandemia, que se somou à estiagem severa e aos eventos climáticos extremos. De parte do governo do Estado, não medimos esforços para, ao lado do Parlamento, fazer chegar até o produtor a ajuda necessária para superar tantas dificuldades. Novas linhas de crédito foram criadas, sementes foram distribuídas para a recuperação do plantio, equipamentos e materiais foram destinados à reconstrução de casas e propriedades atingidas. Ações específicas foram criadas para minimizar os efeitos da estiagem num trabalho conjunto entre a LESC e o governo do Estado. Forças somadas para melhorar Santa Catarina. Melhorias que chegam também por meio da infraestrutura. Esta que segue sendo a área prioritária desta gestão desde o primeiro dia de governo. E as estamos buscando, estas melhorias, também por meio de parcerias, somando forças e dedicação com entidades parlamentares e prefeituras. Assim, todos juntos estamos tirando obras históricas do papel. Os senhores são testemunha disso. E finalizando muitas outras, como, por exemplo, a duplicação do eixo industrial de Joinville, a duplicação do trecho estadualizado da BR-280, no norte, a macroadutora do Rio Chapecozinho, a pavimentação entre Ouro e Jaburá, no oeste, a contenção na Serra do Rio do Rastro, aqui na Serra, a revitalização da SC-401, na capital, a duplicação da rodovia Antônio Raio, no vale, a construção das pontes sobre o rio Araranguá e entre Tubarão e Capivari, no sul. E muitas e muitas outras obras que estão em execução. Reforço, os avanços são muitos, mas são possíveis porque forças se somam para torná-los realidade em todas as regiões. E é por isso que um dos compromissos que assumi com esse Parlamento, fiz questão de cumprir, honrei com os senhores, o pagamento das emendas, todas elas sem distinção alguma, porque visam o desenvolvimento do nosso Estado. Foram mais de 600 milhões de reais. E assim, quando todos trabalhamos juntos, unidos, tendo em vista o mesmo objetivo, que é o bem de Santa Catarina, os resultados se potencializam. Não só chegam, como chegam mais rápido e ainda mais surpreendentes. É o que ajuda a explicar como, mesmo diante de tantos desafios e incertezas, chegamos ao final de 2020 muito melhores do que poderíamos prever. Conseguimos manter a menor taxa de letalidade do país e uma das melhores gestões da pandemia dentre todos os Estados brasileiros. Ao mesmo tempo, a economia cresceu acima da média nacional. As contas públicas, para as quais este Parlamento muito contribuiu ao longo de 2020, fecharam no azul. As de 2019, inclusive, foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o melhor resultado da década. Além disso, a oferta de serviços públicos avançou no digital. Seguimos como um dos Estados mais competitivos do país, além de ser também um dos mais seguros, com índices de criminalidade caindo a cada ano. E para coroar o ano desafiador e de muito trabalho, nada melhor do que saber que fomos o Estado brasileiro que mais gerou empregos em 2020, com um saldo positivo de mais de 53 mil vagas. Mas sabemos que essas são conquistas do passado. Por isso, saibam, senhores deputados, senhoras deputadas, já estamos com o nosso olhar e esforço voltados para o futuro. Para os próximos dois anos, mais de 10 bilhões de reais serão investidos na retomada ainda mais intensa da nossa economia, na disponibilidade hídrica do nosso Estado e também, como não poderia deixar de ser, na infraestrutura. Onde e como vamos investir, o que iremos priorizar, isto iremos definir juntos, com diálogo, conciliação e trabalho integrado. Esta é a maior e mais importante oportunidade que construímos e conquistamos em 2020. a oportunidade de nos reaproximar, de reconstruir pontes, de conciliar ideias divergentes. Construímos a oportunidade de seguir, daqui em diante, juntos, fortalecidos, unidos, irmanados como catarinenses que somos, de nascimento ou de coração. Já somos um grande Estado, mas poderemos melhorar sempre. Não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Nossas vidas são feitas de escolha. Façamos as escolhas certas. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos um ótimo 2021. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos